Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um tanto quanto especial. Espera aí, mano, deixa eu fechar isso aqui. O sol está vindo bem na minha cara. Vamos fechar, vamos fechar. Pronto, bem melhor, né? Bom, rapaziada, hoje eu vim mostrar para vocês uma coisa um tanto quanto especial. E sim, vocês fazem parte disso, porque foi com o meu trabalho aqui no YouTube que eu consegui fazer isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Basicamente, eu vou contar a história, como é que foi. Meu pai estava com vontade de abrir uma fábrica. Sim, uma fábrica. E ele virou para mim e falou, filho, me empresta dinheiro para abrir a fábrica? Eu falei, mano, papai e mãe a gente não empresta nada, né? Pelo amor de Deus. Primeiro ponto, papai e mãe te dá. Ou dá, ou não dá, entendeu? Mas, tipo, no meu ponto de vista, pai e mãe não se empresta. Tá bom. Aí eu falei para ele, pai, o que você quer fazer? Ele me explicou a ideia dele e eu entrei como sócio dele. Sim, eu entrei com a grana, ele entrou com a mão de obra e a gente montou essa fábrica que eu acho que vocês vão achar iradas. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que isso não seria possível também sem o meu maior patrocinador, csgo.net. Se você gosta de brincade de skin, csgo, o link do site tá aí na descrição. Adriano, coloca uns momentos aí de eu abrir no caixa e divulgando o meu cupom promocional. Lembrando, o link do site tá aí na descrição. Vai, Adriano, coloca aí pra nós. E aí? No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem, Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Cê é louco! Ganhei uma faga com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de faga pra noita agora, vai. Butterfly Slaughter, 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma slip top. 34% de chance. Que bom, cara! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 60 dólares em 200 lá vai pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez, eu quero nem saber. Ih! Por favor, SESGONETE! Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí! Boa, mano! Talon Crimson Web, 266,86. Shadow Dagger Stopper, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano! Boa demais! E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link está na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou Bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que, utilizando o cupom SALLO, você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de setembro, mano, é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wheel de 5 mil reais. Para participar do sorteio dessa AK de 5 mil reais, você utiliza o cupom SALLO no CSGO.net e quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. Então, utilize o cupom várias e várias e várias vezes. Esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Aí, depois que você utilizar o cupom, você manda print da confirmação no formulário que está na descrição. Então, vamos lá, rapaziada. Vou mostrar para vocês a minha nova fábrica junto com o meu pai. Vou mostrar para vocês do que é a fábrica, como que ela vai funcionar. Ela ainda não está funcionando, porém, já iremos começar a produção em outubro. Ou seja, daqui a 20 dias. Torçam aí pelo sucesso da fábrica do Menino Saldo. Tamo junto, mano. Deixa o like no vídeo, bora. Ah, e eu estou de regata hoje. Vai aparecer minhas estrias tudo, ó. Tenho vergonha das estrias? Um pouquinho, né? Mas eu levo isso como um troféu. E eu vou fazer um vídeo aqui no canal contando um pouco da história minha de emagredecimento. Adriano, coloca a foto que eu postei no meu Instagram ontem do meu antes e depois. Coloca aí na tela para a galera. Vai! Pum! Viram só? Põe uma evolução bem, bem grande. Eu tinha 141 quilos, hoje eu peso 85 quilos. Então, se você quiser saber mais sobre, vou fazer um vídeo aqui no canal também. Saulinho virou vlogger. Só que eu tenho esse defeito. É para eu olhar para a câmera, eu fico olhando para a minha cara. É para eu olhar para a câmera, eu fico olhando para a minha cara. É para eu olhar para a câmera, eu fico olhando para a minha cara. E é complicado. É, realmente. E aí, para quem não conhece, esse aqui é o meu pai, flamenguista roxo. E aí, vamos lá ver a fábrica? Vamos lá. Olha aqui, mas explica o que a gente vai fazer lá na fábrica. Explica para a galera. É uma fábrica que a gente está montando para a produção de pão de queijo congelado. Então, esse pão de queijo vai ser para fornecer para supermercados, mercados, padarias, em produção de grande escala. Nada para atender o público em varejo em si. Só vender para o mercado e o povo compra no mercado. Como que é o nome da fábrica? Esse é pão de queijo chefe cúcaro. Tem até Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela. Tem página já, o site, tudo certinho. Vamos lá, então. Vamos ver essa fábrica. Vamos lá. Tem carro, a fábrica? Tem carro, é claro. Tem tudo. Aí, rapaziada, chegamos aqui. Seguindo. Eita, é um alarme. Vamos que vamos, vamos entrar aqui. Essa daqui é a fábrica. Vocês vão falar, é uma casa, Saulinho. Vocês vão ver ali dentro, a gente modificou tudo. Primeiramente, assaveirinho. A gente comprou uma assaveira normal e mandou fazer essa refrigeração. É congelado, né? Fica congelando um pão de queijo. É congelado, isso aí. Ele não é refrigerado, é um freezer que fica ali dentro. É menos 18 graus. Vamos mostrar a fábrica? Aí, depois, eu venho e mostro o carro pra vocês. É bem interessante. Aí, eu falei pro meu pai, vou rebaixar a assaveira, colocar um sonzão. Não é não, bai? De jeito nenhum. Por que não? Isso é um carro de trabalho. Ó, aqui, ó. Tem ali algumas coisas ainda, que a fábrica ainda não tá 100% pronta. Porém, vai começar. Então, rapaziada, entrando aqui, a primeira coisa que a gente vê é a secretaria, podemos dizer assim? Escritório. Escritório. E também é o atendimento, se alguém vê não. Com certeza. Ó, aqui tem o notebook, tudo certinho, internet. Aqui vai tirar a nota, vai chegar também a impressora. Ó, ficou bem legal o sofazinho, pra se tiver esperando alguém, né? Ó, vou passar reto. Aqui, tá dentro dessa sala aqui, tá o que eu mais achei insano dessa fábrica. Vamos passar reto, ó. Aqui, temos banheiro. Um banheirinho padrão. Tem até chumeiro, vai segurando. Padrão. E aqui, ó, é o estoque, onde fica a matéria-prima. Explica um pouco pra gente, pai. O que a gente vai precisar pra fazer o pão de queijo, pai? Vai entrar aqui polvilho, óleo, o queijo e os segredos. O segredo, pode contar tudo. Mas basicamente aqui, ó, vai ficar o queijo. E aqui o resto das coisas. Vou colocar o polvilho, o óleo, tudo certinho. Aqui vai ser o nosso estoque. A gente vai pegar a matéria-prima daqui. Vamos chegar aqui na área de produção. Tá um pouco bagunçado, que a gente tava limpando aqui antes. Ali em cima da pia tem algumas coisas de limpeza e tudo mais. Ó, basicamente a gente chega, pega a matéria-prima toda, coloca na amaceira. A amaceira vai bater, vai fazer a massa certinha. Aí o funcionário vai pegar. Aqui vai entrar uma escadinha, vai jogar a massa aqui dentro, ó. E a própria máquina, essa daqui, a dosadora, ela já vai dosar conforme a gente quer. Aqui tem os moldes. Esses moldes aqui, cada peso de pão de queijo é um molde. Esse aqui é de quantos gramas, pai? Esse é de 25 gramas. 25 gramas aqui dentro, tem o de 12 gramas? 12,5 aqui. A gente vai fazer o maior ou não? Vai fazer o de 90, que é o lanche. Aqui, essas bandejinhas, né? Elas entram aqui. Aí essa bandejinha entra. E sai aqui desse lado, dosado já. Aí a gente vai ter umas... Como que fala aqui? As estruturas de alumínio, onde a gente vai encaixar as bandejinhas, que eu vou mostrar pra lá. E aí elas vêm pra dentro do freezer. São essas estruturas que estão aqui, tá vendo? Cabe quatro estruturas em cada freezer. Aí pega essa estrutura e congela o pão de queijo. Congela o pão de queijo. Porque não pode embalar o pão de queijo fresco. Tem que embalar o pão de queijo congelado. Senão ele fica todo deformado. Aí depois que o pão de queijo congela, a gente vai embalar. Congela, a gente vem pra essa máquina aqui, que é a seladora. hidratadora. Então a gente embala manualmente o pão de queijo nos pacotinhos de 350, 700 e 2 kg. E faz o processo de selagem, onde ele sai aqui pacotado desse lado. Ah, lembrando aqui que tá tudo sobre as normas de vigilância sanitária. Com tela, tudo azulejado. A gente mandou azulejar tudo. A gente reformou aqui essa casa pra virar uma fábrica mesmo, entende? Tá toda padrãozinho. Ah, essa máquina aqui é pra moer o parmesão. Ralar o pão no parmesão. Aqui tem a pesagem, que tem que tá certinho. Ah, o que mais? Aqui o freezer e tal. Aí depois que a gente sela e deixa ela padrãozinha, vem pra cá. E aqui é o maior investimento da empresa. É o maior investimento, pai? É o maior investimento. Aqui é onde vai armazenar toda a produção que foi feita. Olha essa câmara fria, rapaziada. É uma câmara fria. Ela congela quantos graus, pai? Ela congela menos 18 graus. Menos 18. Ó, meu pai vai ligar aí, só pra gente dar uma olhada. Mano, tá muito profissional isso. Tem até um casacão aqui, ó, por causa do frio, pra entrar ali dentro. Tá vendo aí? Olha ali. Deixa eu entrar aqui. Nossa, ela já tá gelada. Tá maluco. Aí isso aqui congela tudo e aqui vai ficar armazenado o pão de queijo. Pode parecer que é pequeno, tipo no vídeo, mas não, ó. Tipo, tem quantos por quanto? Ela tem 2,5 por 2,70 por 2,20 de altura. Resumindo, cabe pão de queijo pra dedéu. Tamanho de um quarto essa panela. É, ó. Cabe muito. E agora a gente vai pro segundo... Na verdade, eu acho que o carro foi mais caro, né, pai? Pra fazer o carro mais o... O carro mais as estruturas todas. Ficou mais caro que a câmara, né? Eu comprei a Saveira, a gente colocou um teto de fibra e depois levou pra parte de revestir e fazer a refrigeração. Então eu acho que a Saveira ficou mais cara que a câmara. Ficou mais cara, comprando carro e tudo, ficou mais cara que a câmara. Porque a gente tava entre comprar a Saveira e a Fiorino. Só a Caçaveira compensou mais porque aqui dentro cabe mais que dentro da Fiorino, tá ligado? Tipo, ela ficou um pouco maior. Ela é manual. E quem que vai fazer essa entrega, pai? Você mesmo? No começo é eu mesmo. No começo, depois a gente vai colocar a gente pra fazer. Inclusive, ó, manda em currículos. Manda em currículos. Cruzeiro, São Paulo. Quem tiver precisando. Mano, vocês podem achar. Pô, Saul, nossa, a fábrica sua aí tá produzindo pouco. Mano, a gente expande. Não tô nem aí. E a gente... Minha ideia é tipo, começou... Ah, tá faltando produto. Vamos fazer dois turnos. Tá faltando produto ainda. Vamos fazer três turnos. Vai produzir 24 horas. Coloca a gente pra trabalhar porque emprego nunca é demais, né? É verdade. Então, agora a gente vai mostrar como é que ficou. Ó, ela abre a primeira porta. E tipo, não é nada ainda. Isso aqui é só um plástico, sei lá. Aqui que vem o segredo. Aqui é uma câmara fria dentro da saveira, ó. Aí aqui, ó, aquela câmara fria que tem lá dentro do quarto, basicamente a mesma coisa, só que em um carro pra gente fazer a entrega. Porque não pode descongelar o pão de queijo depois que a gente fabrica ele. E ele tem que ser transportado a menos 18 graus. Menos 18 graus. A mesma temperatura. E dá pra transportar bastante. Dá pra transportar bastante. Dá pra transportar 600 quilos. 600 quilos. Mano, se a gente vender o que... Tipo, vocês podem falar, ah, essa onda tá produzindo pouco. Mano, se a gente vender o que a gente tá conseguindo, a gente expande e você tá maluco. Ó, se Deus quiser vai dar tudo certo aqui dentro. Pra ver, nem cê veio dirigindo ela, né, pai? É boa? É boa, ótimo. Cadê a chave? Deixa eu ver se ela tá barulhando. Vou tirar o escapamento da saveira, pai. Vou tirar o escapamento dela. Não quero nem saber. Ó, cadê? Aqui. Nossa, eu tô acostumado a dirigir carro automático. Vamos ver o barulhinho da saveira. Ó. Tudo certo. Epa, tá sem combustível, hein? Ah, e outra coisa. Colocou esse negócio e tá lascado, hein? Não tem mais ar-condicionado a saveira. Vai ter que entregar no calor. Ó, mas não tem multimídia, não tem nada. É só pra fazer entrega mesmo. Esse daqui é o carro da firma agora. Tá maluco. Gostei, gostei demais. Ó, vamos desligar ela aqui. E tem que colocar combustível. Nossa, a fábrica não tá tão falida ainda, não. Pelo menos um golinho assim já tá bom. Então, rapaziada, basicamente essa é a fábrica que eu abri junto com o meu pai. Ó, essa Verona aqui. E, mano, espero que dê tudo certo. Se você quiser acompanhar aí o processo da fábrica, segue lá no Instagram. É arroba chefecucaro, como tá aparecendo aí na tela. O site também é chefecucaro.com.br. É isso, pai? Chefecucaro.com.br? Positivo. Tem lá, tá contando toda a história. A receita do pão de queijo é uma receita de família. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo com a nova fábrica do Menino Saulo. Um novo investimento, um novo tudo. É isso, rapaziada. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, men! Parabéns! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho